Oi meus amores, tudo bom? Tô de volta com mais um vídeo. Antes que vocês perguntem se eu mudei a cor do cabelo, se eu mudei alguma coisa... Não gente, eu só cortei em casa, dei uma repicada aqui nele. Comecei a... voltei a fazer co-wash, na verdade, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E comecei a fazer aquela finalização no próprio banho, né? Também que eu não fazia já há um bom tempo. Aliás, eu sou aquele tipo de pessoa que eu começo muito bem com as coisas, fica tudo lindo e maravilhoso. Aí depois eu começo a querer que, porque eu já fiz tanto aquele trabalho ali, que eu já começo a querer acordar todos os dias com aquilo tudo perfeito, entendeu? Achando que vai se manter aquele resultado ali. Que aquele resultado é assim, acordei naturalmente, né? Assim, desse jeito. Então, se você é assim também, me diga, por favor, aqui nos comentários. Inclusive, o pessoal da academia, né? Eu não vou nem falar... vou fazer os meus comentários com relação a... como se eu, né? Porque eu não sou mais essa pessoa há muito tempo. Aliás, eu, na verdade, nunca fui de academia, né? Eu era de clube mesmo, de fazer várias atividades no mesmo dia. E aí, lógico, consegui manter a forma física. Ah, a gente também vai envelhecendo, né, gente? Tudo bem, tudo bem. É o ar... são os ars dos tempos. O ar dos tempos. Hoje eu vou falar desse perfume maravilhoso aqui, Lar do Tempo, da Nina Rich. Ele tem um frasco maravilhoso, icônico, precioso, né? Com assinatura aqui dela em algum lugar. Ah, engraçado, achava que... achava que tinha senador. Talvez devia ter no outro frasco grande. Mas isso aqui, gente, são duas pombas, representando a paz, o amor. É, olhem que frasco, gente. É o frasco de ficar na penteadeira, esse aqui. Esse aqui é o pequenininho, né? Mas, é um frasco lindo. Eu ainda vou refazer essa questão de penteadeira, não sei o que, e vou escolher alguns frascos desse tipo para deixar na minha penteadeira, porque é simplesmente maravilhoso. Gente, esse perfume, ele tem várias questões aí atreladas. Primeiro que ele foi lançado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E tem todo esse conceito, né? Ele... Vocês sabem que o cravo era uma flor que se usava muito em funerais, por causa do cheiro exalante, né? E, na verdade, do cheiro exalante por cobrir os outros odores, né? Então, é uma flor também que sempre foi muito usada na perfumaria, porque ela predomina e ela não deixa espaço. E, ao mesmo tempo, essa pirâmide aqui é uma pirâmide riquíssima, porque ela tem íris, ela tem ylang-ylang, que é a rainha das flores, que também é inebriante, uma coisa incrível. Ela tem jasmin. Então, muitas especiarias. O significado que muitos dizem dessa fragrância é que esse cravo representa uma homenagem às mortes, né? E, ao mesmo tempo, as outras notas, que são notas que vêm bailando no meio da fragrância e esse ar limpo mantido pelo atalcado, que é um atalcado adulto, como aqueles talcos que a gente costumava ter antigamente, que vinha o kit do perfume com talco, não é um talco de bebê. E esse atalcado elegantíssimo, ele fica na roupa. É um perfume muito clássico. Fez sucesso nos anos 90 até 2010, ali, pela tendência que havia nesses períodos de uso de perfumes vintage. É lógico que, depois daquela febre dos anos 90, CK1, CKB, essas coisas, né? Esses perfumes andrógenos super leves, levíssimos, e que conquistaram a juventude, que representava também o futuro, acabou suplantando essa tendência de fragrâncias como a Lar do Tam. Mas, ainda hoje, gente, pra pessoas aí que gostam desse perfil, eu não posso deixar de fada a minha amiga Rosely Meira, tem canal aqui no YouTube, maravilhosa youtuber. Por favor, se você não segue, siga. E tá comigo também no projeto do Telegram, né? Do chat de voz, que é uma forma de podcast de fragrâncias. E ela adora esse perfume. Esse perfume aqui é a cara dela. E, ao mesmo tempo, esse perfume lembra muito a minha avó, porque, assim, tem alguns momentos, mas, ó, não é cheiro de vó. Tá? Lembra a minha avó por quê? Porque a minha avó, ela gostava desses perfumes, e ela tinha esses perfumes. É... Ela... Ele lembra, assim, a pegada, né? Paris de Saint Laurent, lembra Anaïs Anaïs, lembra perfumes atalcados, perfumes, assim, que têm uma... uma pegada europeia, né? Essa pegada bem... bem significativa. É... Um xalimar... É... De alta perfumaria, da perfumaria icônica, eterna. É... Vejam, quando a gente fala de CKB e CK1, isso foi uma inovação, foi uma mudança de perfil que... veio... E, assim, por exemplo, uma tendência... Recentemente, o... Invictus e o One Million trouxeram uma tendência, também, que foi repetida a exaustão. Então, acontece isso no meio da perfumaria, né? Agora, existem fragrâncias que são equivalentes, assim, em termos de... se colocassem acessório, ao... é o terno. Ao pretinho básico. Não tem como você deixar de lado. E esse perfume é um perfume que combina à perfeição com esse perfil, com esse ambiente. De executivas, de secretárias, de professoras, de coordenadoras de curso, que tem aquela postura, né? Que tem que manter uma postura mais... é... elegante, mais clássica, vamos dizer assim. É lógico que tem aquela professora de biologia, de que é doida, que anda com umas roupas todas coloridas, que usa tudo muito... é... que gosta de ser uma obra de arte ambulante, né? Mas, assim, é... são personalidades. Aí, essa pessoa vai preferir um perfume mais casual, mais dinâmico, uma fragrância mais fresca, uma coisa bem... bem moderna, né? Então, assim... Uma obra de arte ambulante é um quadro tipo Romero Brito, né? O Romero Brito, ele gosta de tudo bem colorido, então, tem gente que gosta de se vestir assim. É... Sem nenhum pré-julgamento, tá, gente? Cada um se veste como quer. Colorido, clássico, todo bege, todo nude, todo... cinza, minimalista, cada um se veste como quer. Graças a Deus por isso. Então, gente, é... Falando da fragrância em si, é... Ela tem um desenvolvimento muito gostoso. Eu não faço essa associação, tá? De... De cravo, assim, com uma coisa... Não, não faço. Se fosse pra pensar, assim, ah, Renata, mas você acha que é um perfume pesado? Eu acho, por exemplo, que Black Orchid, de Tom Ford, e Dior Addict, são perfumes mais... Que tem mais essa característica, né, do que o Lair do Tampo. Eu acho o Lair do Tampo muito elegante, tá? É... O perfumista foi Francis Fabron. É... No topo, Cravo, Aldeídos, Rosa, Néroli, Pau Rosa, Pêssego e Bergamota. No coração, Cravo, Trevos, Gardênia, Jasmine, Ilanguilang, Rosa, Violeta, Raiz de Orris, Alecrim e Orquídea. No fundo, Especiarias, Iris, Musgo de Carvalho, Almisca, Sândalo, Benjoim, Ambar, Vetiver e Cedro. Vejam como... Não teria como guardar isso. É... Quando é mais nova, talvez eu até guardar, gente. Mas hoje... Hoje eu não guardo mais isso, não. É... Vamos falar aqui do que que dá cheirinho atalcado. Por isso que eu falo que esse perfume, ele tem um cheiro de talco finíssimo, né? Talco adulto. Ah... Os aldeídos... A matiz da rosa, como é trabalhada, dá um ar atalcado muitas vezes. É... O cheiro de limpeza ficou pelo Neroli, né? Ah... O pêssego dá um ar também, é... Aquela... Aquela coisa macia, né? Ah... A Gardênia... Mais rosa, Violeta, Orquídea, Iris, Almisca, O Benjoim dá um... Um ar de conforto, O Ambar também dá um... Então, vejam, por isso que esse perfume é um perfume tão confortável, tão acolhedor. E por isso que ele tem tantas nuances, é... Ele sai, é... Num floral bem aberto, bem... Bem gostoso, com ar de limpeza por conta do Neroli, por causa do pêssego, da bergamota. E depois ele já entra num floral bem poderoso, bem atalcadinho, gostoso. No fundo, ele já vai se tornando um perfume amadeirado, especiado. É um perfume simplesmente encantador, gente. Eu amo esse perfume aqui. Por isso que em 2020, por exemplo, eu já tenho esse perfume há um tempo. Eu não trouxe antes, porque assim, eu falei... Ah... Bom, eu vou, da mesma maneira que esse perfume foi lançado num pós-guerra, eu vou deixar pra resenhar isso quando nós passarmos pela guerra. Pra acabar a guerra. É... A guerra que nós tivemos aqui no Brasil, né, gente? De questão de saúde. Só que não passava, não passava, não passava. Nunca me parecia um momento adequado. Né? Agora que as restrições já caíram, que a maioria absoluta da população não estava assinada e tudo, eu achei que era o momento de trazer essa belezura aqui pra falar pra vocês. E assim, é um perfume de uma mulher clássica e, ao mesmo tempo, de jovens que gostam de perfumes vintage, de perfumes clássicos, que não gostam de modinha. Tem gente que é assim, tem gente que gosta de camisa branca, calça de alfaiataria, de boas bolsas, de colar de pérolas e fazer o que, né, gente? É isso. É, inclusive, na minha época, por exemplo, a Capricho, aquelas revistas de adolescente, elas recomendavam que a gente tivesse, num guarda-roupa, algumas peças clássicas. Então, tinha um sapato que a gente chamava de sapato masculino, né? Um sapato tipo masculino, invernizado, que era moda na época, que todas as revistas traziam aquilo. Uma calça de alfaiataria também, calça clochar, se falava muito. E camisa branca e colar de pérolas. Então, basicamente, desde aquela época até agora, continuaria usando esse mesmo perfume. Esse perfume aqui, ele combina com esse perfil de pessoa, tá? Então, gente, é isso que eu já vou falar com vocês com relação a ele. A projeção dele é moderada a marcante. A fixação dele é muito boa, apesar do perfume já não ser mais aquela bomba, certo? Isso aqui é um eau de toilette, tá? Esse aqui é produzido pela Puig. É um eau de toilette, esse aqui é de 30ml, tá? Olha que bonita a caixa. Muito linda, né? E ele, assim, é um perfume maravilhoso. Se você for dar de presente a uma pessoa que gosta de fragrâncias atalcadas, se joga, não tem problema nenhum, ela vai adorar. Ela, ele, a pessoa que você for dar, vai adorar. Se for presentear, vai adorar. Agora, se for uma pessoa que gosta de seca-bi, seca-wan, perfumes modernos, né? Perfumes até andrógenos, perfumes compartilháveis, você não vai agradar. Então, basta ver o perfil da pessoa e o resto, tudo ok, tá? Então, é isso que eu já vou falar com vocês, gente. Fica com essa imagem linda. Dessas duas pombinhas aqui. Esse frasco lindo e maravilhoso. Esse perfume incrível. Ele realmente fica no corpo o dia inteiro, dando um ar de limpeza, dando um ar de elegância. E, assim, só não recomendo pra altas temperaturas, se você tem, assim, sufocamento com questão atalcada. Por todas as notas atalcadas que tem na fragrância, eu não recomendo. Agora, assim, pra presentear pessoas da minha geração pra trás, assim, nossa, é um presente incrível. Incrível. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.